Hoje um ato simbólico marca o plantio da muda de árvore número 10 milhões aqui no Paraná. Essa ação está acontecendo agora no Museu Oscar Niemeyer. É pra lá que a gente vai ao vivo com o repórter Vinícius Carrasco, que acompanha tudo bem de pertinho. Muito bom dia, Vini. ...o cedro rosa e a nossa árvore símbolo do estado, a Araucária. Além disso, para destacar o momento, uma escultura do artista plástico Alfie Wiewer foi instalada para receber as mudas em seu entorno. A obra, intitulada Passagem de 2014, é talhada direto sobre o granito preto. Giovana, a cerimônia começou agora há pouco e já foi assinada o Pacto de Adesão, o Pacto Trinacional de Restauração da Mata Atlântica, que prevê a Rio Brasil, a Argentina e o Paraguai. A iniciativa abrange 142 milhões de hectares de área original da Mata Atlântica, trinacional e 390 instituições desses três países. O Pacto atua em 17 estados brasileiros que têm a Mata Atlântica como bioma. Daqui a pouco, o secretário de Estado de Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza, deve fazer o plantio simbólico de mudas de Araucária, embuia e cedro, aqui na área externa do Museu Oscar Niemeyer, no programa Paraná Mais Verde, que incentiva o plantio de espécies nativas do Paraná como forma de aliar o desenvolvimento ambiental, econômico e social, bem como de incentivar a população a plantar árvores em área urbana, rural também, colaborando com o equilíbrio do clima. As mudas serão plantadas nessa área externa do Mon e ficam aí para a posteridade, para as pessoas poderem visitar e poder conferir. A estimativa do Instituto Água e Terra é ampliar a distribuição de mudas do programa Paraná Mais Verde, que até outubro deste ano chegou a 2 milhões de plantas. Para o ano que vem, um dos objetivos é modernizar a estrutura dos 19 viveiros e dois laboratórios de sementes responsáveis por abastecer o projeto em todo o Estado. 29% do território paranaense é composto por florestas com predominância do bioma Mata Atlântica. Outro objetivo também é a expansão dos arboretos, espaços exclusivos para a proteção da biodiversidade das árvores, possibilitando que os visitantes aprendam sobre os usos da floresta e a interação com o meio ambiente. O investimento estimado é de 35 milhões de reais. Além disso, aqui no Mon está sendo feito também o lançamento do livro Paraná Unidades de Conservação, organizado pelo Instituto Água e Terra, com imagens do fotógrafo Zig Kock, especializado em meio ambiente. São mais de 700 fotos das 72 unidades de conservação, dos biomas. Tem imagens da fauna, como o mico-leão de cara preta, da flora, mapas e localização e também das comunidades tradicionais dessas unidades de conservação. Então, por enquanto, está rolando aqui o evento, em homenagem a esse plantio simbólico dessas árvores pelo programa Paraná Mais Verde. Giovana, um marco importante para a história do Paraná e que reforça a preocupação do Estado com o meio ambiente, um legado que é deixado aí para toda a população. Tá certo, Vini. Obrigada pelas informações. 10 milhões, né gente? Um número super importante. 10 milhões, né gente? Tchau.